A Saga é um conto da Sofia de Melbrana, que relata a história de Ante. Um rapaz de 14 anos que sonhava em navegar para o sul, sendo capitão de um navio. Hans vivia no interior da ilha de Ville, no Mar do Norte, onde vivia com a sua família. O seu pai Soren, um homem frio e disciplinado, a sua mãe Maria e a sua irmã Cristina. Certo dia, o pai Soren chamou Hans para lhe comunicar que o iria mandar estudar para Copenhague. Tentando impedir o seu filho de seguir o seu sonho, ser maranheiro. Soren não concordava com o sonho de Hans, pois os seus irmãos Gustave e Nils haviam falecido no mal frágil. Seu pai não o apoiava, Hans decidiu fugir num cargueiro inglês, Angus. Assim, alistou-se como grumete, mas após a sua primeira paragem, abandonou o navio, pois foi chicoteado pelo seu capitão. Hans, sozinho numa cidade desconhecida mas fascinante, caminhou ao caso durante quatro dias, até que conheceu Coil. Este armador e negociante inglês acolheu-o, tratando-o como um filho e fazendo dele aos 21 anos capitão de um dos seus navios. Após várias viagens que Hans contava por carta à sua mãe, Coil adoeceu, tornando-o seu sócio e confiando-lhe todos os seus negócios. Hans, agora um dos notáveis do burgo, casou-se e teve sete filhos, tendo o primeiro morrido. Alguns anos mais tarde, Hans apercebeu-se de que a sua fuga tinha sido em vão. Quando mais velho, adoeceu para morrer, mas antes de falecer pediu que construíssem um navio mal fregado em cima da sua sepultura. Este estranho pedido foi concretizado. Reza a lenda que em dias de temporal, Hans navega nele para norte, comando a filha. Reza a lenda que em dias de temporal, comando a filha.